And you loved me, I could feel it Meu desejo é que vocês sempre permaneçam como estão agora, Unidos, para o livro que irão escrever. Pois o casamento é isso, um livro com páginas ainda em branco. Hoje, esta festa é apenas a capa desse lindo livro de amor e companheirismo. E a partir de amanhã, vocês juntos irão escrever a história desta união. And you loved me, I could feel it Cause I loved you, can eclipse it It goes on, alone It goes on, still loved you And you love me I could feel it Cause I loved you Can't eclipse it It goes on Love It goes on To love you It goes on It goes on It goes on I love you And you love me I could feel it Cause I loved you Can't eclipse it You loved me I could feel it You loved me I could feel it Cause I loved you Cause I loved you Can't eclipse it In the world Inside 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 In the world With the headlights Obrigado.